Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do T.T.I.L. E finalmente trago a partidinha aí de Leopard PTA Tank ESC de T.T.I.L. nunca teve tanto interesse, mas após o patch 1.5 Resolvi fazer o test drive nele aí, terminei gostando por demais O tank bem similar que eu havia jogado com ele foi o que? O Standard B, o Tier 9 italiano, é um tank bem parecido com ele Só que é claro, tem aí um autoloader, mas é um tank que não tem blindagem Tem uma excelente mobilidade, então a gente pode dizer aí que os dois tanks são muito parecidos de se jogar Sendo que o Standard B vai te dar aí uma vantagenzinha na questão de ter um pouco mais de depressão E deixar aí um tank um pouco mais confortável também Jogar com o Leopard, pessoal, tanto quanto o PTA, quanto o Leopard 1 São tanks, conforme eu falei, não tem blindagem, mas hoje em dia eles tem uma excelente mobilidade O PTA chega aí aos 65 km por hora e ele já tem o canhão do Leopard 1 Ou seja, ele já está com o canhão top do Tier 10 E, cara, esse canhão é sinceramente uma delícia É claro que o Leopard 1 vai ter aí grandes vantagens no quesito de aiming time, de dispersão de movimento Vai ser tudo melhor Mas o Leopard PTA já vai remeter bastante do Leopard 1 Ou seja, a jogabilidade vai ser muito parecida dos dois tanks Eu trouxe duas partidas nesse vídeo A primeira delas eu vou estar jogando aqui em Rio de Areia E a segunda vai ser uma partida bem bacana que o Titi vai estar realizando na passagem montanhosa E aqui eu estou jogando o quê? Estou jogando a minha zona de conforto Estou jogando snipando conforme você deve jogar com esse tank Eu cansei de errar Indo com esse tank para a linha de frente, início de partida Para tentar ganhar algum spot Só que você termina pagando muito caro na maioria das vezes Então é sempre bom você dar uma olhadinha Como é que está o time inimigo Para decidir se você vai avançar ou não E se tiver artilharia Aí sim que você deve tomar cuidado Essa partida foi uma partida bacana Por quê? Apesar de eu ter ido ali na frente Botei minha cara Fiz um spot que não me serviu de muita coisa Eu terminei tomando tiro Ou seja, paguei com meu HP Então é basicamente isso que o Titi está falando Não adianta você querer ir linha de frente com esse tank Que você vai se dar mal Você vai ter que sniper Você vai ter que ir para a borda de mapa E essas são as posições perfeitas para esse tank A não ser que o jogo te crie uma oportunidade E você aproveite ela O que seria essa oportunidade? Pegar um flanco aberto Você usa a mobilidade desse tank Então você consegue rotacionar muito bem com ele Mas o que você deve evitar sempre é trocar tiro no cara a cara com outros tanks Porque você não tem blindagem nenhuma E todo mundo vai terminar te furando Do jeito que atirarem em você Você vai ser furado Não se preocupe que você vai Eu fiquei aqui meio preso nessa partida Porque terminei voltando aqui para o meio Antes da hora Eu poderia estar ali muito bem com aquele M103 Que eu ia estar melhor posicionado do que eu estou agora Mas como o titio veio para cá Tentei fazer o que? Aproveitar o máximo possível dessa gun E quando eu digo aproveitar essa gun é o que? Cara, dificilmente você erra tiro A velocidade do projétil do tank é fenomenal 1480 Se eu não me engano Então você tem aí Uma velocidade de projétil fantástica E se você pegar a munição APCR É 1613 A munição padrão desse tank Já tem penetração suficiente Para furar quase todos os tanks Que você vai enfrentar aí Tirando é claro aqueles super heavies E a munição gold Você vai ter uma penetração É claro ainda melhor De 323 E cara Você jogando Com essa munição premium Você tem essa velocidade toda E você fica mal acostumado Eu digo isso porque O tiro é quase que instantâneo Eu brinco sempre falando o que? Eu mal tiro o dedo do mouse E o meu projétil já chegou ali no inimigo Onde eu estava mirando Agora chegou uma parte pessoal Que é o que eu falei Você vai estar trocando tiro Vai valer a pena para você? Não Já comecei tomando tiro de arte Ou seja Eu estou aqui no meio Do fogo cruzado E eu preciso de fazer alguma coisa O meio do tank Tem aquela foc 155 Eu tenho que tomar cuidado E tem todos os outros Aqueles outros tanks ali Exportados na linha zero Que ficam ali camperando Até finalzinho de partida Então não ia adiantar muito Eu ir pelas pontas desse mapa E resolvi fazer o que? Arriscar um pouco Arrisquei bastante agora Poderia ter tomado esse tiro da foca E olha só quem foi que me acertou E quando eu falei Aproveitar a oportunidade É justamente isso que Titio vai estar fazendo agora Se vocês perceberem A gente está praticamente no centro do mapa Todo retraído E o time dele está aberto aí Nas pontas O que eu falei? Vou lá dar um oizinho para a artilharia E começar a massacrar o time inimigo Pelas costas E é claro Titio foi torcendo Para essa foca Não estar me espotando Nessa passagem Mas como ela está ali Numa posição bem alta Eu aproveitei o terreno aqui Do rio de areia E fui utilizando aí É claro O máximo que eu pude Nesse momento da partida Conforme eu falei Torcendo para não ser espotado E encontrar a artilharia E é justamente isso que vai acontecer Estou já dando esse spoiler E o finalzinho dessa partida Também vai ser um final Bem bacana Vocês logo mais vão estar sabendo aí O porquê E agora Aquela parte de Titio Gosta bastante E... Que... Qual é? Encontrar a artilharia Do time inimigo Já já Titio vai estar espotando Essa criancinha E aí o jogo vai começar a ficar Cada vez mais interessante Então pessoal Aproveitar a oportunidade É basicamente isso que eu estou falando Vocês vão poder ver Muito mais disso O que no próximo game Que vai ser em passagem montanhosa Não tem muito lugar Para você estar snipando Daquele mapa E você tem sim Que aproveitar o máximo possível Da mobilidade do teu tanque Então Essa partida aqui Chegou nesse ponto Qual o meu medo? FV FV 183 Se ela me der um splash Ela quase que já Me mata aí De cara Então tem que estar tomando cuidado O máximo possível Olha essa foca Onde ela está E olha A precisão Desse tanque Isso Porque eu estou com PTA Porque o Leopard 1 É quase que um raio laser A foca saiu aí Do meu raio de visão Mas ainda assim Eu consegui acertar o tiro nela Meu medo É claro Qual é? Essa 183 A foca agora Deu um pouquinho de sorte E Agora sim A 183 Foi explotada Com certeza Alguém clicou aí no mapa Avisando que eu estava por aqui E ela já Vem chegando Ela não é besta Nem nada Afinal de contas Eu matei a artilharia deles E fiquei efetuando aí Os disparos Então Meu medo Com certeza É essa 183 Que é um tanque Que você tem que respeitar Ainda mais Se você estiver com um tanquinho desse Que não tem blindagem Então vocês vão perceber aí Que eu vou estar sempre utilizando o que? A visão Do Do tanque Vou estar Utilizando o máximo possível Da Mobilidade dele E estar utilizando Essa gun Excepcional Se você fizer isso Nas partidas Você vai fazer Um excelente aproveitamento Desse tanque Não adianta Você ter pressa Se você é um cara Que tem muita pressa Para jogar com esse tanque Não adianta Porque você vai morrer Nos primeiros minutos De partida E Os primeiros minutos De partida Desse tanque Você tem que Preservar Sempre O seu HP Está jogando com um tanque Que já não tem Blindagem alguma Ou seja Você não pode contar Com a blindagem Você tem que contar Ao menos Com o seu HP E foi justamente isso Que o titio fez Vocês estão vendo agora Que eu estou por aqui E tem aquele 121B Que também está fazendo Um excelente trabalho O time dele Está bem espalhado Mas ainda assim Tem o que? Tem aquela FOC 155 Tem a 183 Tem o T10 Tem a 103B Ou seja São tanques aí Perigosos E eu estou aí Por dois tiros De cada um desses E é claro A 183 Basta um tirinho Então vou utilizando Aqui Da minha mobilidade Enquanto o 121B Vai ali por cima E eu vou esperando O máximo possível É o que eu falo Tem que ter paciência Se você não tiver paciência Não dá certo E pessoal O tanque é sim Um tanque muito bacana De se jogar Mas eu acredito Que você precisa De ter aí Uma certa experiência Com ele E é o que eu falo Se você tem um perfil De jogador Que gosta de ir sempre Na linha de frente Trocar tiro Esse tanque Não vai ser Para você Dei esse tiro aí Agora E eu acredito Que quem tenha Me explotado Foi justamente Essa criança Que Titio Está mirando agora Olha só Que mira É essa Velho Esse tanque É muito Muito bom É um canhão Muito confiável E é um tanque Que eu tenho Jogado bastante Aí nas aleatórias Eu tenho evitado Jogar muito De pesado Quando eu comecei A jogar com leopardo Eu procurei até Estar jogando Sempre com os tanques Que não possuem blindagem Para poder ter Mais ou menos O mesmo Padrão De tanque Para eu estar Seguindo Tipo Se eu estou jogando Com um tanque Que tem blindagem Eu procuro jogar Com outros tanques Que tem blindagem Estou jogando Com um tanque Desse que não tem blindagem Tem mobilidade Vou atrás De outros tanques Parecidos com esse Então Basicamente assim Que eu vou Me acostumando Pegando o timing Do tanque Pegando o timing De mapa Timing de partida E quando você Pega um tanquinho Desse Você vai precisar De aprender Ao máximo Estar se movimentando No mapa 121B Nesse exato momento Ele está Salvando A nossa partida Que ia ser Que ia ser cap Do time inimigo E é claro Eu estou tendo Que tomar cuidado Com essa criança Mais uma vez Não adianta Mas vocês vão ver Agora A vantagem De você ter Um tanquinho Desse É o que Eu estou vendo Se a 1i3 está andando Para fazer o que Conseguir Botar uns tirinhos De snapshot Mas pegar ela parada Ou arriscar demais De muito perto Assim Não vale Muito a pena Então Eu vou fazer o que Vou me afastar dela Para conseguir Utilizar Justamente Daquilo Que o tio fala Usa sua mobilidade Tenta não ficar Batendo de frente Que você vai ter sucesso Acertei aqueles tirinhos Mas poderia ter dado Um azar Medonha Mas a 1i3 Ela ficou segurando O tiro dela O máximo Que ela pôde Porque ela sabia Que se ela atirasse Ela estaria morta Se ela não me matasse Então teria que ser Um tiro De certeza E agora sim Ficou só eu E o 1i21b E olha só Mais uma vez O tio Conseguiu Dar Na verdade A 1i3 Conseguiu dar o bloco E tem que ter paciência E nessa altura Do campeonato Eu não entendi Por que Que o 1i21 Foi lá pra cima E Agora sim Que ele vai começar A se tocar Naquilo que ele tem que fazer E é claro Eu que não sou besta Nem nada Vou estar esperando Essa 1i3 Estar cometendo Algum tipo de erro Jogar no erro dela E não Tomar aí O que A iniciativa De estar errando Primeiro Tenho paciência Estou A gente está ganhando a partida Tem dois tanques Basta um chegar por um lado O outro chegar por outro E Consegui Finalizar A 1i3 Mas até agora Conforme eu falei Partidinha Foi excepcional E é basicamente Isso que você tem que fazer Com esse tanque Eu tive inúmeras partidas Com mais damage Cheguei a fazer Mais de 8k de damage Com esse tanque Então Não é difícil Você fazer damage Com ele Essa partida Eu escolhi justamente Por que? Para mostrar um pouco Do canhão E da mobilidade Desse tanque Que é o que você tem Que estar fazendo E logo mais Eu vou estar mostrando Num mapa Que você não joga Nada confortável E você tem que aproveitar O máximo possível Do erro Dos seus inimigos E agora A 1i3 Terminou Dando esse vacilinho E Titio Conseguiu finalizar Ela Vamos dar uma olhadinha Na próxima partida Que foi em passagem Montanhosa E também foi um game Muito bacana Lembrar a vocês Aí pessoal Que eu vou estar deixando O resultado Das partidas No comentário Fixado No youtube Então Quem quiser Está olhando direitinho Tudo Das partidas Basta clicar lá Nos comentários Vai estar lá Coloquei aqui Essa partida Passagem montanhosa Não é um mapa Nada bacana Para um tanque desse tipo Apesar de ser o que Uma partida Com tier 8 Mas também Em contrapartida Tem os tiers 10 Eu gosto muito De vir para essa posição Por que? Porque eu consigo Fazer o que? Consigo Dar um spot Inicialmente E consigo aproveitar Alguns tiros E conforme Titio falou Esse tanque É muito bacana Para você estar Efetuando aí Uns snapshots Você não precisa Estar completamente Parado E a mira dele Já está Bem fechadinha E esse cantinho Aqui Que eu gosto De ficar Se não tiver Ninguém Para explotar Você vai estar Ganhando aí Toda assistência E ainda vai conseguir Fazer algum Dummage Basta você Utilizar aí Esses arbustos Aí como Double Bush Mas se tiver Alguém na quina Ali da esquerda Vai ficar complicado Porque você vai Atirar e vai ser Explotado Então tem que ficar Sempre ligado Na hora de efetuar Esses disparos E agora Essa posição Já vai ficando Um pouco Que inútil Porque Vai deixar De passar os tanques Não vou ter Mais assistência Alguma E vou estar Me arriscando Porque se alguém Botar a carinha ali Vai poder Efetuar um disparo Em mim E eu vou ter Que estar trocando Meu HP Conforme eu falei No vídeo anterior Esse tanque Não adianta Você querer Ficar trocando HP Principalmente Em início De partida E agora Mais uma vez Titio vai utilizar O que? Da mobilidade Desse tanque E evitar Ficar de frente Com o inimigo Vocês estão vendo Aí Que a maioria Do time dele Está onde? Está ali Pelo Rio E também Pela outra ponta Do mapa Regiãozinha Que geralmente Os pesados Ficam trocando HP E pra mim Mais uma vez Eu falo Não É interessante Fazer isso A parte mais Perigosa Desse vídeo É atravessar Essa ponte Sem nenhum Corno Desse Me derrubar E Mas Consegui Vou estar Conseguindo passar E Vou Efetuar Esse disparozinho Mas pena Que eu não Terminei acertando Esse tiro E Por incrível Que pareça Não fui Exponado Mas Também Não adianta Muito Ficar ali Botando a cara Porque eu posso Estar sendo Snipado Pela outra Ponta Do mapa Ali E agora Vou aproveitar Justamente O que? Essa 268 Que está Por aqui E vou aproveitar Minha mobilidade Para fazer O que? Está flanqueando O inimigo E é justamente Isso que você deve Fazer com esses Tanques Que não tem Blindagem E tem Mobilidade Flanqueia O inimigo Pega A brecha Do time Inimigo Faz essa leitura De minimapa Que você vai Conseguir Bons resultados E foi justamente Isso que o tio fez Agora Aproveitei Aqui Essa brechinha Vim pelo meio Do mapa E vou estar Pegando agora Os inimigos De calça Curta E na verdade E na verdade Vou estar pegando Eles Pelas costas Então Já Encontro aqui De cara Com essa criança Dou um disparo Nela E já fui Explotado Ideia E ideia Tá traqueando Ela E agora Tá todo mundo Ali Esperando Vou estar Atirando Aqui Nessa Criancinha Por que? Porque Na verdade É o tanque Mais perigoso Que estaria A 268 Então Não é nem Questão De querer Dar Somente Damage Mas sim Fazer Com que Essa 268 Vire Para mim Olha só A camuflagem Dessa RH Eu juro Que eu fiquei Sem entender Por que Ela não atirou Em mim Mas depois Esse amor Hacker Eu tenho Certeza Que ela deve Ter se arrependido Amargamente De não ter Atirado No titio E a partidinha Já vai Chegando ao final Tem pouquíssimos Tanques Vivos E Conforme Eu falei Pessoal Aproveita A mobilidade Desse tanque E vai Dar Tudo Certo Pega Aí Agora Strv De costas Tenta Atirar Na trek Dar Uma trek Nela Mas Sem Sucesso E como Todo final De partida O HP Nela Terminou Sendo Explodido Agora Sobraram Pouquíssimos Tanques E a partidinha Já vai Chegando ao final E Eu espero Que vocês Tenham Curtido Bastante Pessoal E se Curtiram Não esqueça Deixar Seu Like No final Próximo Vídeo Vai ser Um Vídeo De Projeto Com Colobonov Partidinha Do Brede Do Professor Cearense E Vamos Ficando Por aqui Fiquem Ligados No canal Que Esse Mês Vai Ter Bastante Coisa Um Grande Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal